Olá, tudo bem? Meu nome é Carol, esse é meu marido Felipe e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você tenha um ótimo dia e que o Senhor possa falar no seu coração. Amém. 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 E esse é o som Pro caminho inteiro eu abro a porta Pra Jesus eu abro a porta Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço E aí, espero que você tenha gostado desse louvor, dessa adoração Que o sangue de Jesus Que o Espírito Santo e a sua presença Tenha enchido o seu coração Queimado o seu coração Pra aquilo que o Senhor quer falar com você hoje É você mesmo que acessou esse vídeo Sabe com Deus nada é por acaso E o Senhor entregou uma palavra Foi uma luta muito grande pra gravar esse vídeo Você nem sabe Nós temos um reino espiritual à nossa volta Que talvez você nem tenha conhecimento Mas ele quer tampar seus olhos Que você não entenda nada sobre Jesus Que você não o conheça E que você não ganhe a salvação eterna Então há uma luta Há uma oração E nós estamos sempre em oração Pra tentar trazer uma mensagem pra sua vida Nós entendemos o ídio de Jesus E todo aquele que recebe o Espírito Santo No dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador Os seus olhos são abertos E você recebe no seu coração E você vai como aquela pomba Guiada pelo Espírito Santo Pra levar a mensagem do Senhor Jesus O nosso Rei Ele vive e Ele reina sim Você acredite ou não E eu trouxe uma palavra pra sua vida Está em Lucas 10, 38 Sabe, Jesus visitava muitas pessoas Quando Ele estava vivo aqui na Terra Ele ficou aproximadamente 3 anos aqui na Terra Depois que Ele cresceu Ele foi provado E através do sofrimento dEle Ele ficou pronto E Ele foi pregar o Evangelho Ele foi ensinar os discípulos dEle Porque um dia Ele teria que partir E eles teriam que estar prontos Pra falar sobre o amor de Jesus Sobre o Reino de Deus O depois daqui Você sabia que Quando você morrer Se você aceitar Jesus Você tem um lugar garantido no Reino Sim Então escute só Jesus visita Marta e Maria Há muitas histórias na Bíblia E elas podem se encaixar com a sua vida Com o que você está passando Todo e qualquer problema que você estiver passando Você pode pegar uma Bíblia E você vai achar a resposta Ela é o único livro Que você pode ler na companhia do autor A partir do momento que você abre as escrituras O Espírito Santo Ele fala com você E Ele mostra pra você E é gozado que faz muito tempo Que essas histórias foram escritas E mesmo assim Você vai achar a resposta pro hoje Pra atualidade do que você está passando E nessa história de Lucas 10,38 Que eu vou compartilhar rapidinho com você Jesus visita Marta e Maria E elas receberam Jesus Marta abriu a porta e recebeu Jesus Recebeu com toda honra Quis arrumar toda a casa pra Ele Se você receber Jesus Ele vai ser seu amigo Ele se tornou amigo de Marta e Maria E Ele tinha um irmão que chamava Lázaro também E eles se tornaram grandes amigos Até o fim Quando Jesus foi pra cruz E um dia Jesus estava passando por aquela cidade E eles chegaram no povoado de Marta e Maria E ela o recebeu E Ele entrou E ela preparou tudo Sabe quando vai uma visita inesperada na sua casa Alguém muito especial Você faz de tudo Pra receber bem aquela pessoa Jesus hoje está batendo na sua porta E Ele quer ser bem recebido por você Ele é o único Que tem palavras de vida eterna De salvação e de amor pra sua vida O único que se importa de verdade com você Então, Marta, ela ficou muito ocupada Ela ficou preocupada com Jesus Com a sua visita Ela queria que tudo tivesse legal pra receber Ele Fazer aquela comida Talvez aquele suco A casa toda limpa Então, ela ficou muito preocupada com tudo E às vezes você fica muito preocupado Puxa, como eu vou receber Jesus do jeito que eu estou? Como eu vou receber Jesus Com a minha casa desarrumada Suja O meu marido alcoólatra O meu filho usa drogas Como eu vou receber Jesus numa casa dessa? Não, o Senhor não vai querer vir aqui A minha casa é muito humilde Eu só tenho um pão no armário Eu não sei qual é a sua situação Mas Jesus está batendo na sua porta E você pode ter certeza Que Ele não se importa O estado que você E nem as pessoas da sua casa estão Porque é Ele a chave Ele quer ser seu amigo Ele quer trazer esperança e vida nova Pra você e pra sua família O convite pra entrar Jesus está batendo Ele quer entrar Você pode estar ouvindo muitas vozes Mas tem uma Que você sabe Que vem do amor De alguém que quer mudar a sua história E aí Maria Ela viu Jesus Ela não quis saber de limpar a casa, não Ela falou Eu estou assim mesmo Eu não vou nem tomar banho Eu vou sentar os pés do meu Senhor Eu vou ouvir o Mestre Já falavam dele no povoado Ela estava doida pra ouvir a mensagem de Jesus E ela sentou os pés dele E aí Marta ficou brava E falou assim Jesus Tu não te importas Que eu faça todo o serviço Enquanto a minha irmã Fica aí aproveitando o Senhor Fica aí sentada E aí Jesus deu uma grande lição pra Marta Que serve pra todos nós Nós estamos sempre preocupados Com tanta coisa Com o que a gente vai comer Com o que a gente vai vestir Com o que eu vou pagar minhas contas Com quem eu vou casar Ah, esse marido Essa esposa São muito difíceis O meu filho não me obedece Mas aí Jesus deu uma resposta Pra Marta Que talvez seja uma resposta Pra você que está assistindo esse vídeo E ele disse assim Marta, Marta Você está agitada E preocupada com muitas coisas Mas apenas uma é necessária Maria escolheu A melhor de todas E esta Ninguém Vai tomar dela Jesus não estava falando Só das coisas Que Marta estava preocupada E os afazeres Ou com as nossas Preocupações do mundo Mas Maria escolheu A melhor parte Qual é a melhor parte Que Jesus está querendo ensinar Aqui na palavra dele No seu evangelho precioso Ele é a melhor parte A sua palavra Que nos sustenta Que nos dá esperança Toda vez que você não está bem E você lê a palavra de Deus Ela vem recheada de amor De esperança De ensinos pra sua vida também Porque Deus é Pai E ele corrige os filhos Que ama sim E ele quer o melhor Pra você Pode acreditar A melhor parte Que Jesus estava falando Também pra Maria Que ela escolheu É a salvação A salvação A vida eterna Pois o Senhor Morreu na cruz Por nós Ele morreu Ele levou sobre si Todos os nossos pecados Todas as nossas transgressões Ele Quando ressuscitou Ao terceiro dia Ele foi até o inferno E tirou a chave Das mãos De todos os que aceitaram ele Como Senhor e Salvador Das mãos de Satanás Pra que nós tivéssemos A vida eterna A salvação Pra que enquanto A gente estivesse Num mundo cheio de aflições Eu tenho paz Porque eu sei O Deus que está cuidando de mim Ele fez uma aliança Comigo e eu com ele Eu disse sim Eu aceito Jesus Como Senhor e Salvador Da minha vida E aí muda tudo Porque você pode Contar com alguém Que não dorme Diz na palavra Que o Senhor Não dorme Nem cochila Ele cuida Dos seus Mas o Senhor Não pode fazer Aliança Com pessoas Que não querem Ter aliança Com ele O Senhor Deus não te obriga E não vai te obrigar E não obrigou a mim Deus não oprime Deus não obriga ninguém A nada Quem faz isso É o inimigo Mas Deus não Deus é liberdade Só que nós também Colheremos Da nossa liberdade Escolhas Então pense bem Escolha hoje Um Senhor maravilhoso Que mudou a minha história E pode mudar a sua também Ele quer tirar A sua alma A chave Da sua vida Que está na mão De Satanás Só ele é digno Para entrar lá E pegar E escrever o nome Seu e da sua família No livro da vida E depois daqui Deve ser perfeito Eu não sei Mas é isso Que o Senhor Quer para a sua vida O melhor O melhor Pode crer Deus é bom Mas para aqueles Que querem ter Uma aliança Com ele Você quer ter Uma aliança Com o Senhor Pense nisso Pois Jesus está Batendo na sua porta E te espera Que o Senhor Te abençoe Que a consolação E o Espírito Santo De Deus Encha a sua casa Nesse momento E traga a paz Em nome do Senhor Jesus Cristo Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau Tchau